Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se toda se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado, pega na mão da sua amiga, pega Pega na mão da amiga do lado, é agora, é agora, é agora Ô mostra aqui pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Mulher tem que se unir, tem que se valorizar E que pra se divertir, fica melhor se toda se juntar A união faz a força, deixa o recalque de lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado, é agora, é agora, é agora Ô mostra aqui pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai, vai no chão, vai Fica lá embaixo, fica lá embaixo Vai no chão, vai no chão, vai, vai, vai Não para, não para, não para, não para, norinha É mais um hit do Papazone Mostre que você é forte, mulher independente Pega na mão da amiga do lado Pega na mão da amiga do lado Pega na mão do lado Ou mostra que pra ser feliz, mulher não precisa de macho Pega na mão da amiga, que hoje vai ser babado Fica lá embaixo, vai É no som da batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, se eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, palagem, nós dois se embolando É agora, Teófilo, é agora, é agora, é agora Eu disse senta, 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 senta Vai no chão, vai no chão, vai Vai, 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 vai Senta, 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 senta Vai, 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 vai Quebra, 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 vai Senta, 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 senta Olha o balanço, olha o swing, movimenta, vem, vem Vou fechar os olhos agora e vem movimentando Imagina a cena, tu por cima, cavalgando Ebolando devagar, tu vai sentando Mete dança, mete dança, que agora eu quero ver Vai no chão, vai no chão, vai, vai Senta, 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 sensual, sensual, sensual Isso, não para, não para Eta, bom Senta, 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 senta Faz teu nome, faz teu nome Eta, eu sou Vai, 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 vai Senta, senta, senta Senta, 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 senta Solioli, solioli Esse é o clima Papazone, Delphi Latone, meu filho Quem sabe, vem, vem, vem É no sonor, tranquila, luta, mocha nega Que o pau vai quebrar Cê é putaria Papazone, olhe o quadro passar lá de cima Vai baixo, do lado pro outro Nós dois se embolando Agora senta, vai no chão, vai, vai, vai Senta, senta, sensual, vai Senta, 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 senta Tá vendo, vai, tá sentando, vai Vai, vai Eta, joia, senta, 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 senta Cês querem sofrer, seu fuleirá, GTO, Plotone? Ao vivo é mais gostoso, bebê Papazone Deixa eu ver se a minha galera de Minas Gerais conhece essa parada aqui Maxwellzinho Minha delícia A minha galera do Tadala A minha galera do Tadala Alô, Kennedy Vou mandar o refrão, não preciso de citrado Vou mandar o refrão, não preciso de citrado E cruadão de uísque no modo pitibu bravo E no bandão de uísque no modo pitibu bravo Puxa o cabelo dela, vai pitibu e raiva Só vale se descer até o chão Só vale se descer até o chão Papazone Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo Puxa o cabelo A galera do Tadala A galera do Tadala A galera do Tadala O homem tá todo Tadafilado O Plexanda tá Tadafilado agora, né? É Bora, bora, bora Vou mandar o refrão, não preciso de citrado Vou mandar o refrão, não preciso de citrado E cruadão de uísque no modo pitibu bravo E cruadão de uísque no modo pitibu bravo Puxa o cabelo dela, vai pitibu e raiva E cruadão de uísque no modo pitibu e raiva É o swing do papazone, legal Bora, salvador Não para, não para, não para Pitibu e raiva Pitibu e raiva Pitibu e raiva Pitibu e raiva Oh! Léo Marques gosta, Léo Marques gosta Alô, Alesson Alô, Bequinha Meus blogueiros, delícias, delícias Atenção, Atenção Teófilo Atenção Minas Gerais É assim ó Ai, 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 ai Mulher gostosa do cara, ai, 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 ai Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Ai, 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 ai Sensual, vai, vai, vai Mulher maçosa do caralho Mulher maçosa do caralho Ai, 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 ai Só vale se descer até o chão, só vale se descer até o chão Vai, descendo, 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 descendo Ai, 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 é o papazone, bebê De novo, de novo, de novo Pé de pato, vai Não para não, que essa parada tá viciante Aumenta esse sonho e deixa eu entrar, bebê Aumenta o sonho e deixa eu entrar Chegou o papazone Ai, 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 ai Mulher maçosa do caralho Ai, 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 ai Mulher maçosa do caralho Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Puxa o cabelo dela, dá tapa na bunda dela Puxa o cabelo dela Puxa o cabelo dela, vai agora, 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 vai, vai Mulher maçosa do cara Mulher maçosa do cara Mulher maçosa do cara Mulher maçosa do cara Atenção, deixa abaixar o pé, ó Cadê aquela galera que gosta de fazer amor de manhã cedo? De manhã cedo A galera que gosta de fazer amor logo quando acorda De manhã cedo Dizem que é o melhor horário Dizem que é o melhor momento Dizem que é o melhor momento Tem uma parada que surgiu na minha mente assim, ó Pega a visão, ó De manhã cedo é assim, ó De manhã cedo é assim, ó Acordou Toma, acordou Toma, acordou Toma, acordou Toma, acordou Toma Essa parada é nossa, essa parada é nossa Essa parada é nossa Baixa, baixa, baixa Acordou Toma, acordou Calma batera, calma batera Calma, povo Acordou Toma Pisa legal Pisa legal Pisa legal A acordou Toma 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 Vem de porta Toma Só machucadinha te leve com a blogueirinha Só machucadinha te leve na blogueirinha Só machucadinha te leve na blogueirinha Só machuca, ó Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Júlio, 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 J Acordou, pisa, negão Vê assim, vê assim, ó Ó, só machucadinha te leve com a blogueirinha Só machucadinha te leve na blogueirinha Só machucadinha te leve na blogueirinha Só machucadinha, ó, ó Esse é meu gemido, eu te pegando de manhã Esse é meu gemido, eu te pegando de manhã Vai, 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 vai É mais um, é mais um hit, é mais um hit Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um tal de bloc, bloc Vai, 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 vai Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um tal de bloc Vai, preto gostoso, não para, caralho Vai, preto gostoso, não para, caralho Vai, preto gostoso, não para, não para, bota, 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 bota Vai, preto gostoso, não para, bota, 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 b Adorados, meus bebês Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um tal de bloc, bloc, boy, boy, boy Eu só tome, 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 ela só bota, bota, bota É um tal de... É agora, é agora Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para É agora, bebê, é agora Bebê, não para, não para Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para Só vale se descer até o chão É agora, é agora, na maldade Vai, vai Vai preto gostoso Aumenta o sonho, deixa eu entrar Vai, 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 vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, caralho Eu arranjei um problemão com a minha vizinhança Ela não tem nem noção do quanto a janela balança Quantos decibels tem na boca dessa novinha? Quantos decibels tem na boca dessa novinha? Quando apaga a luz, começa a gritaria Quando apaga a luz, começa a gritaria Papazone, me cibarei Quando ele tá tirando o meu braço, eu vou tapar Quando ele tá tirando o meu braço, eu vou tapar Sua mão tá no cabelo, sua mão tá na minha vizinhança Vem da tapada na minha bunda, fico doida Não se importa, você acha que é incêndo, mas o corpo fogadiço Ela geme mais alto que sirene de polícia Ai, 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 ai Quando ele tá tirando o meu braço, tá muito mais Ai, 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 ai Quando ele tá tirando o meu braço, tá muito mais Eu arranjei um problemão Com a minha vizinhança Ela não tem nem noção Do quanto a jambe ela balança Quantos decibels tem na boca dessa novinha? Mete dança, bebê, mete dança, bebê Quando apaga a luz, começa a gritaria Quando apaga a luz, começa a gritaria Ai, 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 ai Quando ele tá tirando o meu braço, tá muito mais Ai, 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 ai Quando eu tô tirando o meu braço, tá muito mais Sua mão tá no cabelo, sua mão tá na minha vizinhança Vem da tapa na minha bunda Fico doida na cinquanta Você acha que é isso e não é só o quadro, tá muito mais Ela geme mais alto que sirene de polícia Ai, 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 ai Quando ele tá tirando o meu braço, tá muito mais Ai, 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 ai Quando eu tô tirando o meu braço, tá muito mais Ai, 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 ai Papazônia ao vivo Aumenta o som, bebê Ai, 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 ai Ai, ai, ai Quando eu tô tirando ela perto Papazônia É burra papá Papazônia A galera que gosta da vaquejada É o repertório mais gostoso do pagodão Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Chamada o swing, vai Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um enxame pra dançar Ela dizia assim Oi, ela dizia assim É o repertório mais gostoso do pagodão Bora, bebê Pega esse balanço É o papazônia aí Aumenta o som, bebê Aumenta o som, bebê É o repertório mais gostoso do pagodão Ao vivo em Minas Gerais Papazônia aí, bebê Papazônia Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Oi, na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei um enxame pra dançar Comigo, dança comigo, vamos dançar Ela dizia assim Oi, ela dizia assim A galera de Empatiga, Empatiga Tamo junto, família É o repertório mais gostoso do pagodão Mais uma, mais uma, mais uma Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do corre-perigo Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Do love bandido E se apaixonar do cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré-veio Pois sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Bora, Teófilo Bora, Minas Gerais Tira o chapéu e a bota em mim Bota a roça em mim Bota a roça em mim Hoje tu vira o olho pra lopando Doce você Bota a roça em mim Bota a roça em mim Tira o chapéu e a bota fora, bebê Bora, Marcelate Bora, Marcelate Bota a roça em mim Bota a mãozinha em cima Bota a roça em cima Vai botando Bota a roça em mim Bota a roça em mim E elas gostam da minha mãe do ouvido De sentir o meu cheiro, tu come perigo Elas gostam de cesar o perigo Se envolvem sem medo, tu não viva de Que se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê, depois do pré Sabe que nós faz bem gostos Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Bora, pretinho, mete dança no TikTok, bora! Bora, porra! Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando, vai sozinha Roça, roça em mim, roça, roça em mim De hoje eu ia pra mim, roça, roça em mim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando, vai sozinha É mais uma, mais uma, mais uma Chama essa galera de Teófilo com essa aqui, ó A caminho do brega, vou que vou Adentando a brabo, o balão começou Eu tô de cantinho, ela me chamou Pro peco Safada, bota a mão na cabeça e agora vai Derruba a cachaça, derruba a cachaça, porra! Agaxi vem, bebê Lembra como é da senha, da senha, lembra como é da senha Agora mete, vai, vai! Ô vai, senta, relaxa com esse sorriso e covarde Quebra, 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 quebra Ô vai, senta, relaxa com esse sorriso e covarde A caminho do brega, vou que vou Adentando a brabo, o balão começou Eu tô de cantinho, ela me chamou Pro peco Safada, bota a mão na cabeça e agora vai Agaxi vem, bebê Toma, 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 toma Ô vai, senta, toma Vai, senta, toma, 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 toma Senta, toma Vai, senta, relaxa Epa, vai, senta, quer, 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 quer Quebra, 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 relaxa Vai, senta, relaxa com esse sorriso de covarde Vai, senta, relaxa Mais uma, mais uma, mais uma Te avisei que é só uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha só quem tá pedindo um replay Se amabou no chá com a hora dessa Tu tá me ligando, esqueceu Que eu tô em Telfilotônio, eu tô em Minas Gerais Esse é o clima Eu te avisei pra não É agora, 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 agora Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Vai, senta, vai, senta Põe o tal de Mucu, Mucu, tá maluco, quer reflete Te avisei que é só uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha só quem tá dançando muito Põe o tal de Mucu, Mucu, quebra Põe o tal de Mucu, Mucu, quebra Põe o tal de Mucu, Mucu, quebra Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Põe o tal de Mucu, Mucu, tá maluco, quer reflete Mete noção, mete noção Vai, destinou, vai, 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 vai世 Ela não depende de você pra quê? Ela não depende de você pra quê? Joyce não depende de você pra porra nenhuma Ô vai vendo, vai vendo, vai vendo Olha ela sofrendo Mete dança, mete dança, Joyce Mete dança, Joyce Mete dança, mete dança Olha ela sofrendo Vai descendo, descendo, descendo Vai vendo, bora Joyce, bora Joyce Vai, 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 vai no chão, bora Negona Olha ela sofrendo Olha ela sofrendo Olha o swing, vem aqui, vem, vem Ô parceira, ela já tá na festa Mas não tá bebendo Pela carinha dela Acho que tá sofrendo Sofrendo, sofrendo Ela não depende de você pra porra nenhuma Ela não depende de você pra porra nenhuma Ela não depende de você pra porra nenhuma Agora prepara pra descer até o chão, prepara Ô vai vendo, vai vendo É agora Olha ela sofrendo Vai descendo Vai, 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 vai Olha ela sofrendo Vai no chão, vai delícia Vai, 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 vai Vai descendo 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 Só vale se descer até o chão Só vale se descer até o chão Olha ela sofrendo Vai vendo Vai vendo É mais um hit do Papazone, bebê Bora, bebê Chegou o momento de dançar agarrado Chegou o momento de dançar colado Minas Gerais Todo mundo eu tô precisando Perguntando pro meu bem Vendo um coração vazio Viva assim, adapte-se Eu sabia, vem cá também Oi a todo mundo eu tô precisando Perguntando pro meu bem Vendo um coração vazio Viva assim, adapte-se Eu sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala os passarinhos Alivia a minha dor Tem pena dele Diz por favor Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Oh, tem pena dele Tem pena dele Diz por favor Tu que andas pelo mundo Alivia a minha dor Viva assim, adapte-se Bora, bebê A todo mundo eu tô precisando Pagodão Perguntando pro meu bem Vendo um coração vazio Viva assim, adapte-se Eu sabia, vem cá também Oi a todo mundo eu tô precisando Perguntando pro meu bem Vendo um coração vazio Viva assim, adapte-se Eu sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinho Tem pena dele Tu que tanto já voou Tu que tanto já voou Tu que tanto já voou E alivia minha dor E alivia minha dor Pra perto me dá uma roxo Que eu já tô roxo O que tanto já voou Acende a pena da minha fogueira Te procurando É agora, subiu Subiu, subiu Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu passei a noite Eu passei a noite procurando Até o tempo que eu tô precisando Eu quero um beijo 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 Olha essa cana aí Bom dia Quando eu quero um beijo Na dança do cossaco Coçaco Possa, dólar Na dança do cossaco Não fica com o saco Fora Na dança do cossaco Na manga rosa quero o gosto e o sumo Melão maduro, sabote e joal Chaputica bateu, olha noturno Tá linda, viu? Que é isso, meu amor? Sabe dançar? Sabe dançar? Forrazinho, gostosinho É o papazone que chegou Caldo de canacayana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Olha da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sabote e joal Chaputica bateu, olha noturno Beijo, travoso de um bucajá Oi, pele macia, doce, carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de uruçu Linda, morena, fruta de vez Temporana, caldo de canacayana Eu vou te desfrutar, bebê Tá chegando o São João Tá chegando o melhor O melhor São João Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Olha, morena, tropicana, eu quero teu sabor Bebê Oi, 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 oi Morena, tropicana, eu quero teu sabor Quebra, bebê Papazone Com repertório gostosinho Uma puxada na viola Senta o dedo, negão Mais uma, mais uma, mais uma Puxa, batera Papazone É o São João do Papazone, Alô, Minas Gerais Papazone O São João chegou, vai ter pagode com forró Todo mundo um beijudinho, não é brincadeira só Vou puxar a quadrilha, não fique parado não É o forró do Papazone, então segura essa pressão Olha a cobra É mentira Olha a chuva Já passou Segura, segura a batera, segura a batera Ó, manda um abração pro meu parceiro Arthur Meu blogueiro Delícia, essa música é dele, viu? Ui, 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 ai, 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 ai Quanto mais ela avana o fogo aumenta mais Ui, 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 ai, ai, ai Quanto mais ela, não para, não para, pisa, pisa, pisa Ui, 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 ai, 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 ai Quanto mais ela avana o fogo aumenta mais Ui, ui, essa parada é bora, meu A chuva já caiu e não apagou a chama A chuva já caiu e não apagou a chama Agora abana, 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 abana A banda, a banda, a banda, a banda Papazone no seu São João, negra, aumenta o som A banda, 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 vai gostando, vai A morte do senhor, belícia Puxa o forró, batera É mais um hit do Papazone, bebê Aumenta o som Esse é o repertório do seu São João Papazone O São João chegou, vai ter pagode com forró Todo mundo bem juntinho, não é brincadeira só Vou puxar a quadrilha, não fique parado não É o forró do Papazone, então segura essa pressão Olha a cobra É mentira Olha a chuva Já passou Ui, 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 ai, 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 ai Quanto mais ela abana, o fogo aumenta mais Ui, 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 ai, ai, ai Quanto é uma abana, delícia, abana, gostosa, vai, vai Abana, negona, abana, lourinha, vai Ai, pô Ui, 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 ai, 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 ai Imagina essa parada do seu São João O fogo aumenta mais A chuva já caiu e não apagou a chama A chuva já caiu e não apagou a chama A chuva já caiu e não apagou a chama A chuva já caiu, agora abana, gostosa, vai, vai Abana, abana, abana Vai, 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 vai E não apagou É mais um hit do Papazone, bebê O Papazone tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo com o pão no chão E se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Papazone com sonho Bota a mãozinha na cabeça e vai no chão Alô, Júlio! E a noiva vai no chão E todo mundo vai no chão E a noiva vai no chão Bota a mãozinha na cabeça e agora desce, sensual vai Desce, delícia, desce gostosa, desce, vai Bora Black, bora Black, bora! E a noiva vai no chão 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 Bota o Papazone na nova revolução Bota a mão no joelhinho, bebê E se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu vou chamar uma amazônia com o solinho, com o solinho, com o solinho, com o solinho, com o solinho A novinha De fuleração E a novinha vai no chão Agora desce com a soltinha, vai, 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 vai A novinha vai, 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 vai Bora Black Sorriso É o repertório mais gostoso do Pagodão Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Canta comigo, Minas Gerais Canta comigo, canta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com o nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Mas se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com o nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Canta, bebê, canta O que cê sente quando cê mentir na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo que a cada visita Eu tô em Telfilatone, Minas Gerais É agora, chegou o momento Solta a voz e canta Canta, canta Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro do rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro do corpo Cê tem aqui minha costume errada Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Nesse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos E olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Mas eu percebo que a cada vez se fala Cê não gosta de... Canta, Minas Gerais! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro do corpo Cê tem aqui minha costume errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Bravo, 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 meu irmão Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro do corpo Cê tem aqui minha costume errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostoso Volta pra minha vida, bebê Papazone Isso é o papazone, esse é o clima Mais uma Essa é pra doer no coração, meu irmão Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez eu sinto que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Quem sabe canta, quem sabe canta! Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou Eu não volto, eu não corro, eu não vou, bebê Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais É o repertório mais gostoso do pagodão Tá chegando o São João Esse é o clima, bebê Esse é o papazone no seu som Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez eu sinto que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Não vai Esse meu não agora é vitalício Canta, tira a voz e canta, canta, canta Juro que eu não corro mais atrás E olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais E olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro Eu não corro, eu não vou, bebê Eu não vou Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Isso é o papazone falando de amor Nunca mais E toda mulher gosta de amor Pede pra mim Vem que eu te dou Toda mulher gosta de amor Pede pra mim Pede pra mim Ele encaixa, 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 encaixa Vou na sala, no quarto, no baixo, no Quero teu corpo inteiro, amor Eu tô em Telfil Antônio, esse é o clima, bebê Quero teu corpo inteiro, amor Rapaz, sim Toma, 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 toma Você tem que ser bem gostoso, senhor Todo mundo no balanço, encaixando, é agora, é agora Encaixa, 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 encaixa com carinho Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança Encaixa, encaixa, encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa É o papazone aí, bebê Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Agora só vale se a galera meter dança É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Olha a docinha, vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando Vem deslizando Que eu tô gostando Vem sentando gostosinho pro pai Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Até ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bete dança Bete dança Bete dança Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando É agora, é agora, moleque É agora, vai Vem jogando Vou reivindicando Que eu tô gostando Vem deslizando E até ela me pede Não para, bebê Não para, delícia Bora, amor Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando Vem jogando É mais um hit do repertório mais gostoso do Pagodão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Eu tenho a solução Bora, Bé, afinal É a dança no Tik Tok, ó Toma Bora, Black É agora, é agora, é agora, é agora Vai, vai É agora, é agora, vai G60K Não põe, arma Segundo É agora, é agora, vai Não põe, classe E render pra cuidar do teu coração É aí Rafferra Xô, lembra É o repertório mais gostoso do Pagodão Esse é o swing do Papazone Eu tô em Teófilo Otone, Minas Gerais Tô chegando no granão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, não tem uma solução Em vez de você ter a peça do neve Em vez de você ter a peça do neve É agora, é agora, é agora, vai, vai, vai Eu boto de frente, boto de ladinho Eu boto de frente, boto de ladinho Mais um hit, mais um hit Cinderela, vem buscar sua lanche Vem terminar aquela cachorrada com silvete Cinderela, vem buscar sua lanche Vem terminar aquela cachorrada com silvete Faz cair de novo, faz cair de novo, faz cair de novo Só na linha que a maquinha no pescoço Nada de anda na batada criminosa Faz cair de novo, faz cair de novo, faz cair de novo Só na linha que a maquinha no pescoço Nada de anda na batada criminosa Te pego de frente, você Mulher da gostosa do 085 Tem um paraíso e pá E a estrada fora no banco da frente Ela faz duas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar as boas Ela não quer mais a boas Oi, ela não quer O Black gosta, o Black gosta, o Black gosta É o repertório mais gostoso do Pagodão Esse é o swing do Papazone, bebê Ao vivo é diferente O balanço é outro, pá O swing é outro Cinderela, vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorra do consulete Cinderela, vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorra do consulete Mas quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha que a maquinha no pescoço Tá noitinha na botada criminosa Te pego de frente Você passa mal Você passa mal Tá noitinha na botada criminosa Te pego de frente Morena gostosa do 085 O que acontece na favela, fica na favela Não sai explanando que o bagulho tem ideia Ela leva as amigas, tudo parte pra maloca Tá viciada no pote dos pivete sem miséria Hoje é dia de bota, meu som não tá louco Pra bater até umas horas, meu coroa fortalece Deixa ela voltar aqui que elas tão com nós que é via Quem beba amazão e a bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem A bunda dela desce Deixa ela dançar que ela tá solteira, negão A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem Chegou o seu momento, vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem Mas suando papai sonho A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce Canta comigo assim, ó Canta comigo assim, ó O que acontece na favela, fica na favela Não sai explanando que o bagulho tem ideia Ela leva as amigas, tudo parte pra maloca Tá viciada no pote dos pivete sem miséria Hoje é dia de botar meu sono no cano pra bater Até umas horas, meu coroa Deixa ela voltar de que elas tão por nós Se tem papazone A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem A bunda dela Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa, deixa, deixa A bunda dela desce E isso não para, bebê Não para, bebê Não para, bebê Para A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem Papazone A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce A bunda dela desce E os pivete agradecem Faz o hit, bebê Papazone Atenção, atenção, Minas Gerais Vou fazer a saideira, hein Vou fazer a saideira, hein Quem sabe vem Olha o balanço Olha o balanço Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ao invés disso eu quero ver Gil Agora só quero sexo Te entrego com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Sabe que o barco é perverso Sabe que o black é perverso Sabe que o limpo é perverso Sabe que o barco é perverso Você fica toda sua olhadinha Deixa eu bato meu boneco 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 Não para, não para, não para, não para Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ao invés de só quero um beijinho Agora só quero sexo Te pego com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Sabe que o pobre é perverso Sabe que o pobre é perverso Sabe que o pobre é perverso O pobre é perverso Você fica fazendo Sobe, 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 sobe Deixa eu bota, meu amor Deixa eu bota, meu amor Deixa eu bota Deixa eu bota, seu amor Vai, moleque, vai, moleque Deixa eu bota, meu amor Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Só quem tá no clima, joga a mão pra cima Um, dois, um, dois, três E quem tá casado, fique em casa E os solteiros vão ver lá É tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora Dá tchau, dá tchau, dá tchau Oi, tchau pra quem namora Tchau, tchau, tchau Tchau pra quem namora, tchau pra quem Tchau, tchau, tchau Joga a mãozinha pra cima 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 Joga a mãozinha Um, dois Um, dois, três Quem tá casado, fique em casa Fê, fê Chão pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau, dá tchau Posso ir embora, posso ir embora, posso ir embora, Minas Gerais Tamo aqui, hein, a galera de Itambacuri Papazone, bebê Eita, climão É só as bravas de shortinho da batedeira Tanto de rachada É um toma, toma de rapeta Que não para, é sem agonia Sem agonia, bebê Não precisa agonia Parar na posição agora Mete dança, mete dança, mete dança Vai, vai, vai De rajadão no paredão Vai, toma, toma, toma Eita porra De rajadão no paredão Toma, toma, toma De rajadão no paredão Bota a mãozinha na cabeça e desce Vai, vai, vai De rajadão no paredão Toma, toma, toma Joga baixinho Joga no chão, bebê Joga no chão, bebê Joga no chão Atenção, atenção, meninas Atenção, atenção, Minas Gerais Bota a mão na cabecinha Bota a mão, vem Agora empina 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 Joga esse bumbum pra cima Empina esse bumbum Empina esse bumbum Empina, menina, empina 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 Joga esse bumbum pra cima Eita, climão É só as bravas de shortinho Na batedeira Dando de rachada É um toma, toma De rapeta Que não para É sem agonia Sem agonia, bebê Não precisa agonia Para na posição Então, então, então Vai, vai, vai Toma, toma Toma, toma Toma De rajadão no paredão Vai, mãe Vai descendo Vai, vai, vai De rajadão Quebra 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 De rajadão De varejão Papazone 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 De rajadão Papazone Papazone Chega pra cá Meu parceiro Zaninho Papazone É o presida Mostra o maestro Um, dois Tira o pé do chão Respeita quem chegou Oh, quem segura essa patente Sai na frente Ei, sai da frente Ei, sai da Passi o S Passi Joga a mãozinha pra cima Geral, geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Pra lá Pra lá Um, dois Tira o pé do chão Pra respeitar quem chegou Oh, quem segura essa patente Ei, sai da frente Ei, sai da Sacão de balança Que chegou Beleza, beleza Ei, sai da frente Ei, sai da frente Sacão de balança Eu sou favela Sou do que eu Tô com a brincade O rei da cachaçada Dá no traje Pode vencer tudo O barulho na parada O rei da cachaçada Pode vencer tudo Vamos comer Pelo traje É som de coroa Rolando A galera já tá dançando É tudo que eu sempre quis Joga pra cima O rei da cachaçada Seita Vê casão Chegou Papação Sai Pera 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 Quem gostou faz barulho aí Cezaninho presida Vem Você juntou com as amiguinhas Hoje vai dar ousadia É dia É dia Deixou o namorado e vai partir pra baladinha É dia É só botar da cabulosa Entra aqui É agora Rapo Que fuleira Rapo Não para não, para não, para não, para não, bebê Rapo É faz o hit, bebê Rapo Bota Agora rocha, rocha, rocha Quem perdeu essa menina? Ela tá saídinha Com copão de dinamão Ela desce, tem sapatinha com copão Agora desce, vai, 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 vai Só botar da cabulosa aí Rapätz Rapo Bota Não para não, para não, para não, para não, vai botando o funnyこんな, vai, 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 vai Rapo Se juntou com as amiguinhas, hoje vai É dia Deixou o namorado, vai partir pra baladinha, bebê É dia É só botar da cabulosa e tá queimando É pa, pa, pa Papo, pa Papo, pa Para não, para não, vai botando aquela coisa, vai mãe Direita Bota 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 Papo, bota Bota Oh, oh, oh E o que está acontecendo com você? Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes Pega quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da Fazia de um jeito que eu ficava E você E você Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Um, dois E você subia Desce, sobe Desce, rebota E o que está acontecendo com você? Isso está tão diferente Seu beijo não é mais E a gente brinda quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da Fazia de um jeito que eu ficava Fuduando Joga a mão em cima Joga a mão e vem Você subia Valeu, valeu Teófilo Ottoni Obrigado, Minas Gerais Valeu, Vila Lange Obrigado pelo carinho, família Mas você subia Até a próxima Beijo, meu amor Beijo, meu amor E você Ô, na reboladinha Você subia E quem tá feliz É o gritinho Aê Mais uma, mais uma Sobe, sobe Bando de palco Sanfonia Sozinha Esse repertório é pra bater na mala Legal De novo, de novo, de novo E todo tempo Quando é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Na sala de rebô Vou pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô E todo tempo Quando é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Na sala de rebô Pé de pato Chegou o seu momento, negão Vai 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 Sampaninha Vai Sampaninha Vai Sampaninha Vai Sampaninha Vai Vai Aí eu vou até de manhã Sou eu e o licor de chocolate Bate Bate E aí 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 E aí